Gente, vim mostrar pra vocês que eu descobri meu batom divo de hoje, tá? É o BBB, bom, bonito e barato. É o batom da Kiko, tá? Eu não sei se essa loja tem no Brasil. Ele é muito parecido com o Heroine da MAC, tá? Quem não pode comprar o Heroine, compra ele. Agora, não sei se essa loja tem no Brasil, certo? Eu paguei nele 3,90€, tá vendo aqui? Ele é idêntico, idêntico, idêntico. Vou mostrar pra vocês. Olha só que divo. Não é idêntico, gente? Idêntico, idêntico à Heroine. Tá vendo? Comente aí embaixo, tá? Se gostou. Dá um belezinha no vídeo. Compartilha, tá? E se inscreve no canal pra ficar por dentro de outros vídeos que eu vou postar. Tá certo, pessoal? Me diz se gostaram. Pra eu ficar sabendo pra postar outros vídeos pra vocês. Depois eu vou fazer outro vídeo de outro batom da Kiko, que eu comprei também belíssimo. Tá bom? Beijo, meus amores. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.